Lotas fez o quarto teste da pré-temporada e venceu. Placar magro com a marca registrada de um cara que tá gostando de fazer gol. Três tempos de 30 minutos e muitas experiências. O brasão estreou, fez finta pela direita, teve essa chance pra abrir o placar, mas parou no goleirão. No segundo tempo o jogo deu uma esquentada. O lobo deixou brechas lá atrás. Até aí tudo bem. Feio mesmo, foi isso aí. O que começou com um empurrãozinho dentro da área, terminou num bate-boca generalizado. Olha quanta gente no gramado, pra que tudo isso pessoal? É só amistoso, vamos jogar bola. E com ela rolando o lobo era bem melhor. Empilhava chances. Aí começou o terceiro tempo. O nosso cinegrafista Pierre Chilet pedeceu pra deixar tudo mais claro. E o Douglas Mineiro colaborou. Salvou a tarde, bateu no cantinho, marcou o sexto dele em quatro jogos e deu números finais na boca do lobo. E o próximo amistoso do Pelotas é no sábado, também na boca do lobo. Às seis da tarde o time recebe o Cerro Largo do Uruguai. E tem reforço, Auro Cerúlio. Na área, o clube confirmou o meia Júlio Santana, de 23 anos. O jogador se formou na base do Palmeiras e estava no Tigres do México, onde não chegou a atuar. O contrato do julho vai até o final da divisão de acesso.